Olá, beleza? Vou dar moçada apaixonada agora. Estão vindo embora já. Está com o bocadinho, meu amigo. Estou na seleção apaixonada da moçada. Vamos, tia Osguinho. Sim, tia Osguinho. Estão noção de bebidas? Vamos, tia Osguinho. Vamos, tia Osguinho. Pra me ajudar a tocar batas, foi o meu que te sussurei. Nem te ver mais a voar, que a hora eu cumpri no céu do céu. Na campinha do sangue e do sábado, eu amarei. Quero bailar, que oito maras, oito maras, oito maras e oito maras. Nem te ver mais a voar, que oito maras e oito maras. Quero bailar, que oito maras e oito maras. Naquele dia não foi, mas sim, saiu, saiu. Igualzinho quando o nosso amor. Música 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 Música